Abra sua Bíblia por favor, João capítulo 7, verso de número 30, põe na tela para mim, João 7, 30 Procuravam pois prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco Usa-me como um canal de bênção nesta hora, oh Pai, e que possamos sair daqui, diferente do que entramos O Senhor jamais reuniu um povo, para despedir este povo de mãos vazias Te damos graças, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero falar um pouco com vocês, sobre o tempo, as fases, as etapas da nossa vida Eu acho que você já conseguiu entender, que na verdade o tempo é um recurso E um recurso que não pode ser reaproveitado, que não pode ser recuperado Talvez uma das coisas mais valiosas que temos, é o tempo E quanto mais rápido nós entendermos que estabeleceram um tempo de qualidade para a nossa vida Quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida Inevitavelmente, esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo Que não joguemos nosso tempo fora É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável Que você dedique essa parte, para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair É importantíssimo Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar Que colocam um dinamismo acima da média na sua vida E acham que isso é saudável É só uma questão de tempo Até ela descobrir que acabou ficando sozinha Acabou ficando doente E pior, não dá para recuperar mais Filhos só são crianças uma vez na vida Você só é jovem uma vez na vida Casamento, certo? Aquela coisa gloriosa e satisfatória do início do relacionamento Na verdade, ele acaba acontecendo uma vez só Então, aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível Nós estamos vendo um texto que diz Que tentaram prender Jesus Mas, ninguém conseguiu prendê-lo Simplesmente porque não era o tempo Dele ser preso Quando nós olhamos para o tempo É importante entender Que Deus é atemporal Deus vive na eternidade Para Deus, o tempo em si, para Ele Não existe Não faz diferença Ele é eterno Foi, é, e sempre será É assim que funciona Mas, para nós, não Nós temos aí Normalmente, a via de regra Nove meses para nascer De um ano a dois anos Para andar De dez a doze, normalmente Para descobrir que os adultos Nossos pais Não são super pessoas Nós temos aí Basicamente, trinta anos Para amadurecer Algumas pessoas dizem Profissionales da área de psicologia Que o indivíduo que não Amadurece até os trinta Ele pode ficar esperto Mas, vai ser bobo É, já vi uns caras velhos bobo Ele sabe ganhar dinheiro Ele tem uma situação boa Mas, você começa a falar É uma bobeira Em pessoa O que é isso? Falta de maturidade Se tu está com trinta Acenda a luz de emergência E amadureça o mais rápido Possível Ok? Quando o assunto é tempo Também eu preciso gastar Um pouquinho de tempo Para falar sobre a importância De nos preocuparmos Com o que esse sistema Está tentando fazer Com o tempo da infância Das nossas crianças Se nós olharmos Nós, muitas vezes Não conseguimos entender Por que é que tantas informações Distorcidas Por que é que desenhos animados Por que é que programas Direcionados para a criança Na idade mais precoce Possível Buscam Levar Informações Imagens Porque No tempo da infância No tempo dessas crianças Elas não conseguem Discernir O que é Uma sugestão Do que é uma informação E uma ordenança Por que é que estão investindo Nosso sistema de ensino Brasileiro Tem um material didático Tão ruim Por que é que Desde que o mundo é mundo Pelo menos Que eu lembro No Brasil A maioria de nós Não fomos para a escola Para aprender Sobre sexo Se eu era menino Se eu era menino Como fazia Se fazia Com quem fazia Nós íamos lá Para aprender Matemática Português Moral e cívico Ciências Lembra disso? E por que que hoje? O que que aconteceu Com esse tempo Que nós estamos? É um tempo Que está querendo Estabelecer matrizes No nosso filho Ensina o menino O caminho Que ele deve Se você não sabe Obedecer a Bíblia O diabo talvez Seja mais obediente Que você O diabo ele diz Se a Bíblia Está dizendo Ensina o menino O caminho Que deve andar Eu vou Obedecer A Bíblia E vou ensinar Esses meninos A se comportar Segundo o meu modelo E quando eles chegarem Em casa Vão conflitar Com esses pais Que não tem tempo De estabelecer Matrizes E quando tentarem Desfazer As matrizes Que o sistema De ensino Que na verdade Tem nada a ver Com educação Sistema de educação É em casa A escola É o sistema De ensino Então quando nós Olhamos para esse tempo Então De tanta imaturidade Que busca Atingir as nossas Crianças É melhor Você acordar O mais rápido Possível Porém eu aqui Como pastor E aqueles que sobem Aqui O máximo Que nós podemos Fazer É levar a palavra De Deus Até o seu ouvido E Deus então Leva do seu ouvido Para o seu coração Por isso que é muito Importante para Satanás Destruir você Ou destruir A sua atenção Enquanto nós Estamos aqui Pregando Porque é que Há um ambiente Tão grande De distração Durante o culto Porque é simples Se a palavra Não chega ao ouvido Não há possibilidade De ela ser conduzida Para o coração Então tem que sentar Alguém do seu lado Que converse com você Algo interessante Enquanto o culto passa Porque para Satanás É importante Que no final do culto Você não tenha Nada Na mente Por quê Porque se tiver Na mente Preste atenção Você viu aqui O Isle Vindo ministrar Oferta E ele diz Que ouviu Uma palavra Aqui Uma palavra Que O impulsionou A semana inteira Ou seja A palavra Estava no ouvido Estava na mente Se a palavra Entrou na mente Deus Deus Foi levando A palavra Para o coração Dele E é assim Que acontece Nós já vimos Em 1 Coríntios 10 1 Que pessoas Estão no mesmo Ambiente Vendo a mesma Coisas Ouvindo a mesma Coisa Porém Vivendo Resultados Altamente Diferentes E qual é O motivo Para que isso Aconteça O nível de atenção E de comprometimento Que essas pessoas Tomaram Após Receber a palavra Ou a ferramenta E de comprometimento